Emerson, já deu bom dia aqui, mas bom dia de novo, falar um pouquinho desse trabalho, Emerson. A categoria sub-15, sub-17, fazendo um bom trabalho, também o profissional. Você que assumiu essa portuguesa aqui há um ano e já há alguns meses, um ano e seis meses mais ou menos, e tem feito um ótimo trabalho aí e até referência para algumas pessoas no futebol. Bom dia. Bom dia, Miranda. É, como você falou bem, é muito trabalho, né? A gente tem trabalhado muito, inclusive nas categorias de base. O nosso 15 hoje é líder, o 17 é vice-líder. A gente começa a colher frutos do que a gente começou lá atrás e, graças a Deus, está dando certo. No profissional também deu muito certo. A portuguesa, graças a Deus, reedicuriu o respeito dentro do futebol e reedicuriu o respeito não só com resultados, como administrativamente. Então, está todo mundo muito feliz. O clube hoje vive um momento muito interessante. de felicidade e de união dentro do clube. Isso é importante. A gente sabe, muita gente não sabe, você é um presidente que tem um emprego, trabalha o dia inteiro no seu emprego, à tarde vem para cá, mas, que nem diz o outro, não é um presidente que tem dinheiro, mas é um presidente que tem credibilidade. Eu acho que, dessa forma, uma diretoria de credibilidade, por isso que eu acho que tem um grande trabalho e as pessoas acreditam e vêm e ajudam, né, Emerson? É verdade. Eu tenho o meu trabalho, eu passo no clube todo dia, três vezes por dia. Então, todo dia às sete da manhã, às nove, eu estou aqui. Aí eu venho no meu almoço, eu almoço aqui, então fico do meio-dia mais ou menos até às duas e retorno após às seis. A diretoria toda, na verdade, é uma diretoria com muita credibilidade, muito conhecimento na cidade, as pessoas acreditam, confiam. E a gente retribuiu essa confiança com alguma questão administrativa do clube, aonde acabou dando tudo certo. Eu acho assim, quando todos se unem, quando as pessoas estão com boa vontade, você une um grupo com pessoas com boa vontade, muito mais interessadas em fazer o clube ir para frente do que com questões pessoais, as coisas dão certo, podem dar certo para todos, na verdade. Até porque o clube está muito bem reformado, quadra sintética foi criada, muita coisa foi criada aqui nessa sua gestão. E o time profissional, Emerson, vai disputar a Copa Paulista? No ano passado, você optou para não disputar, juntar dinheiro e fazer um time competitivo. E fez, fez um time competitivo. Quase subiu, né? É, quase subiu, não fez vergonha a torcida, chegou com 27 pontos aí na sua zona de classificação. O mata-mata é outra história, mas o time era competitivo. Esse ano também, você optou para não disputar a Copa Paulista ou vai disputar a Copa Paulista, Edson? Não, a gente tomou a mesma decisão, a gente não disputa a Copa Paulista, a gente abriu mão para que nós... Não adianta só se preparar em questão esportiva, você tem que se preparar em questão administrativa para disputar um campeonato, de forma digna, de forma forte, de forma onde as pessoas todas trabalhem com vontade, por estar dando tudo certo, que foi o que aconteceu nos últimos dois campeonatos. Então a gente abriu mão para, nesse momento, reorganizar o clube, reorganizar a parte financeira, administrativa, para que ali, a partir de outubro, muito provavelmente, a gente retorne com o profissional aqui para se preparar, bem preparado para o Paulista, dar dois do ano que vem. Isso não quer dizer que o futebol esteja parado. É um momento também que nós podemos prestar mais atenção na base. Por exemplo, hoje o nosso técnico, Sérgio Guedes, do profissional, está ali na arquibancada, prestando já atenção nos meninos da base, de olho, como ele fez no ano passado, tanto é que ele subiu dois, o profissional, o David e o Negeba, e essa semana eles foram para o Santos Futebol Clube. Você vê como é importante esse trabalho, que vai dando a continuidade. Essa semana eles foram repassados para o Santos Futebol Clube, que estavam integrados ao elenco profissional. Tudo isso vem sendo pensado. E é um momento também de valorizar a nossa base. Porque quando você tem campeonatos sem parar do profissional, a base praticamente fica esquecida. Você vê que hoje tem um bom público, você vê que está todo mundo aqui feliz, porque é o momento de valorizar a base. Esse é o nosso pensamento. O futebol profissional nosso deve retornar a partir de outubro. E vamos tentar de novo fazer uma campanha digna, honesta e com os pés no chão, para que não comprometa o clube no futuro. Isso é o mais importante de tudo. Mais importante do que resultado. Irmãos, disse que o clube tem um contrato assinado já com uma empresa grande, para virar uma arena aqui. Até onde é verdade, é mentira? Como é que está isso aí, Emerson? Conta para a gente aqui agora, ao vivo, para o planeta. Isso é verdade, isso tem sim com a empresa. É nosso principal patrocinador, inclusive, já há alguns anos. Nós temos uma questão de uma área aqui que não é nossa, que é do SPU. E é essa questão que vem atravancando o projeto. Agora, quanto tempo isso vai sair, quando vai sair, é que há dificuldade, porque não depende nem da portuguesa, nem do grupo empresarial, depende do governo federal. Você vê, depois que nós começamos esse projeto, e que foi apresentado em nosso conselho, e que a empresa se interessou, já passaram três presidentes da república. E assim, não é uma coisa normal em país nenhum do mundo. Depois desse projeto, nós tínhamos três presidentes, onde foi trocando todas as equipes de SPU, de tudo, e volta tudo a estacar zero. É muito difícil, é muito complicado. Estamos na luta, a empresa também está na luta, mas, como tudo que a gente vem fazendo, os pés muito no chão. Não adianta a gente dar um passo à frente, e depois amanhã tem que dar cinco para trás, e acabar com a portuguesa. Então, vamos com calma, com tranquilidade. Eu acho que a portuguesa vai muito longe. E a plataforma principal é a transparência, né? Não, aqui tem transparência. Tem uma diretoria transparente, cem por cento. Não é noventa e nove, a dúvida é cem por cento a tua diretoria, né, Emerson? Isso é um orgulho muito grande para o presidente, né? Exatamente. A gente, por que isso também? Porque eu costumo dizer para todos, a gente não vive disso, eu não vivo disso. Eu não vivo de futebol, não vivo de clube, nem eu, nem nenhum diretor meu. Nenhum é ligado a nada disso. O único intuito é de fazer com que as coisas aconteçam. Então, por exemplo, nesse caso de arena, de tudo, o nosso intuito é fazer com que as coisas aconteçam. Porém, tem essas dificuldades no caminho, não há o porquê esconder ou ficar... Não, até porque eu não quero amanhã que ninguém se decepcione. Olha, nós estamos travados nessa questão. Temos sim, há o projeto sim, há a contrapartida que o clube dá para a empresa, que é um shopping center também. Porém, não depende só da gente e da empresa, depende também do governo federal e é como eu falei. Só que a gente não esconde nada de ninguém, porque primeiro, vou voltar a repetir, nenhum de nós vivemos disso. Então, qualquer decisão que é tomada aqui, nessa ordem, não é a diretoria executiva que vai tomar. Então, até que projeto, foi tudo apresentado para o conselho deliberativo. Quem aprova ou desaprova é o conselho deliberativo. E também a gente não quer que ninguém se decepcione. Se amanhã não vier a dar certo, olha, o tempo todo foi todo mundo informado exatamente de tudo que estava acontecendo. E é assim que tem que ser, não tem outro caminho para ser, a não ser... Porque assim, também a gente pensa que agindo assim, as pessoas também se interessam mais. Se interessam mais pelo... Quando você esconde informações, quando você tenta, mesmo dentro do futebol, as pessoas se desinteressam, porque acham que tudo é falsidade. Não temos interesse nenhum em agir assim, o nosso interesse é que as pessoas saibam, inclusive participem da vida do clube. Você tem que participar, todo mundo tem que participar diariamente da vida do clube. Tá certo, para fechar com o presidente, ele vai começar o jogo daqui a pouco. Rancho Foclórico, você também não largou, tá lá, tá no microfone, tá vestido... Ele é ouvido social também, velho? Tá lá, dia de primeiro agora, né, aniversário do Rancho. E é no sábado próximo, é, de hoje a oito, é aniversário do Rancho aqui, né. Não, é em junho, é sábado, não, eu estou atrapalhado, é isso mesmo. É no pronto, hoje a oito. Eu não tenho ensaiado muito por falta de tempo, de compromissos mesmo da portuguesa, por causa de viajar para jogos e tudo. Mas estou no Rancho, o Rancho é o meu maior orgulho aqui dentro, do Rancho eu vim, para o Rancho eu voltarei. É, sábado agora vamos completar 11 anos de fundação, é, um clube que já tinha quase 100 anos de idade, nunca tinha tido um Rancho. E graças a Deus também é muito, a gente tem muito orgulho de ter montado junto com meu pai, meu irmão, minha família e ter dado certo. Hoje é uma fonte de renda importante para o clube, que era esse o grande intuito. Porque as festas do Rancho, quase todas, elas são muito lucrativas e a renda é dividida entre o Rancho e o clube. A gente espera as festas até para entrar um dinheiro para fazer alguma obra, alguma coisa. Você tem uma ideia, o Rancho hoje é importante para o clube, do ponto de vista econômico, inclusive. Então eu tenho muito orgulho disso, caminhou, caminhou bem e sábado vai ser uma grande festa. Vamos, todo mundo aí, você já está convidado, está todo mundo convidado para vir sábado às 8h30 da noite aqui. O Marcelo do Brunhuzinho manda um abraço para ele, Mirandinha. É, o Brunhuzinho, o Marcelo é um grande amigo dele, está mandando um abraço para você lá no, lá no nossa informação. O Marcelo, um forte abraço. Marcelão, um abração, logo, logo eu estou por aí, eu estou bem enrolado aqui, como você vê, sábado de manhã. É de dia, é de noite, é viagem com o time. Mas logo, logo eu estou aí na casa do Brunhuzinho, que eu adoro lá, também é minha casa lá. E o Marcelo é o meu irmão, é o irmão que eu tenho, já meus, os nossos pais eram amigos. Então, Marcelão, um abração, abração para todo mundo aí na casa do Brunhuzinho. Você vai voltar para o Rancho, que você aqui não vai fugir. É um presidente querido, parabéns pelo trabalho, Emerson. E pode contar com o Sport Show, com o programa Rucuticelusa, estaremos sempre juntos. Obrigado, Mirandinha, um grande abraço a todos, o programa Sport Show. Obrigado pela presença, a casa é sua aqui também, quando quiser, está as ordens. Certo, valeu. Está aí.